Olá, boa tarde a todos. O objetivo principal da campanha aqui em Caçapava é conscientizar a população e mostrar que o ato de vandalismo é crime. E sobre as ações que eu converso agora com o secretário de Defesa e Mobilidade Urbana aqui da cidade, seu João Batista. Secretário, quais foram esses principais atos que ocorreram aí nos últimos meses e que acabaram sendo mais recorrentes aqui no município? Boa tarde, Carol. Sim, é nas quadras de esporte, né? Ainda está acontecendo isso. Como foi feito nas escolas, 34 escolas, implantado monitoramento, câmera, alarme, isso quase 90% foi sanado, resolveu. Nós vamos sim, estamos pensando, já há estudo para as quadras esportivas, tá? Sobre o vandalismo, eu gostaria também de citar a questão dos pontos de ônibus. Estão furtando telha dos pontos, tá? Colocamos o quê? Para dificultar a equipe, um pingo de solda no parafuso não foi o bastante. Estão furtando, quebrando e danificando. Isso também é crime. E de que forma que isso prejudica, né? Tanto o munícipe quanto o orçamento público? Ah, sim, o orçamento público é afetado, né? E com isso o munícipe também fica prejudicado, eles ficam prejudicados. Agora eu peço, tá? Para a população, para o munícipe, não precisa se identificar no COE, 153 ou 90, Polícia Militar, também que é a parceira nossa, para que? Para coibir esse tipo de infração. E o que pode agarretar para o infrator, né? Que realizar um tipo de ato de vandalismo aqui no município. Sim, ele responde criminalmente, né? Isso é crime. De uma forma geral, então, a Prefeitura tem reforçado, né? Tanto essa conscientização com a população, mas também realizando atos de segurança para poder inibir cada vez mais esse tipo de atitude. Também, nós intensificando mais, principalmente a GCM, a Guarda Municipal, no patrulhamento e também solicitamos a Polícia Militar também mais o patrulhamento, onde que inibe mais, né? Onde tem condições de coibir esse tipo de crime, né? Esse é crime. Obrigada, secretário, pela entrevista. Então, a gente reforce a participação da população em relação à denúncia, se caso verifique algum ato suspeito, que realmente entre em contato pela Central 153. A gente volta agora nos estúdios.